A Intel multinacional do ramo de tecnologia deve investir nos próximos 5 anos 300 milhões de reais em pesquisas e desenvolvimento de tecnologias da informação e comunicação em áreas de interesse nacional, como energia, transporte e educação. Como contrapartida, o governo vai abrir editais para bolsas a estudantes e pesquisadores brasileiros nos projetos da empresa. O acordo da companhia com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e o Ministério da Educação foi assinado hoje.